Lucas Martins, da Tela da Band, me ajuda aí, Claudinho Gigantão, vem covando. Põe na tela. A ação é contra uma célula brasileira do tráfico internacional de drogas que atua para o envio de cocaína da América do Sul para países da Europa. A Guardia Nacional da Espanha cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em Málaga, Córdoba, Cantábria, Viscaia e na capital, Madri. Em Portugal, a polícia judiciária desencadeou as ações em Sintra e Caiscais. 24 criminosos foram presos em solo europeu, a maioria brasileiros. Foram apreendidos 73 quilos de metanfetamina, 5 armas de fogo, mais de 100 mil euros em dinheiro e 800 quilos de cocaína. A ação foi desencadeada no Velho Continente a partir da Operação Tropical Norte da Polícia Federal Brasileira, no Pará. Enquanto mandados de busca eram cumpridos no Pará, três brasileiros foram presos na capital portuguesa, Lisboa. Nilson de Souza Castro, Marco Antônio Faria e o tenente da Polícia Militar do Pará, Aderaldo Pereira de Freitas, foram presos na ação suspeitos de fazer parte da célula brasileira da organização criminosa ligada ao Major Carvalho, conhecido como Escobar Brasileiro. Alain Carvalho Cardoso, proprietário de uma empresa exportadora de açaí, foi preso no aeroporto do Galeão, quando chegava de Madrid com documentos falsos. Ele seria o responsável por esta carga de açaí, recheada de cocaína. A organização criminosa comandada pelo Escobar Brasileiro da Atena não deixou de agir depois que ele foi preso. O Major Carvalho atua nas mesmas rotas dominadas pelo PCC. É um dos maiores parceiros da máfia das drogas brasileira. É ele o responsável por receber os carregamentos de cocaína que chegam principalmente pelo porto da Antuérpia, na Bélgica, e depois fazer a distribuição. Sérgio Roberto de Carvalho era Major da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul e se transformou em um dos maiores traficantes do mundo. Ele responde a processos por tráfico internacional de drogas no Brasil e pelo menos quatro países da Europa. Ele teria enviado algo em torno de 45 toneladas de cocaína para a Europa ao longo da atuação no crime. Algo em torno de 2,2 bilhões de reais. A Europol reúne polícias de países da União Europeia e tem representação da Polícia Federal Brasileira, que coopera com informações de investigações sobre o crime organizado aqui no nosso país, em atuação do PCC.